Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo diferente. Vamos conversar sobre algo que está acontecendo no universo da voz. Alguns artistas vêm se manifestando, falando sobre problemas rocais, sobre desgastes, cansaços. E o mais recente é a Luísa, cantora, que fazia dupla com Maurílio. E agora eu não estou acompanhando a carreira dela, não sei como que estão os trâmites, se ela está cantando sozinha ou não. Mas surgiu uma declaração muito interessante e eu quero falar sobre isso. Eu estou aqui lendo a declaração dela que a galera da Voz me enviou. E ela diz assim, ó. Não sou e não serei escrava de empresário. Não sou e nem serei escrava de dinheiro. Não serei escrava do silêncio. Não sou e nunca serei escrava dos padrões. Dinheiro não compra a minha verdade e não vim a passeio nessa vida. Eu vim fazer histórias. Até aí tudo bem. E ela diz assim, ó. Os artistas não estão bem se afastando dos palcos doentes. E até aí está tudo certo. Daí ela diz assim, ó. A indústria musical ensinou que você só é sucesso se fizer 25 shows no mês. Mas com essa carga, em que momento curte a família? Cuida da saúde mental? Faz coisas normais? Artistas não é máquina de fazer dinheiro, meus caros. Parabéns pela manifestação. Mas eu gostaria de expor algumas coisas. Não é de hoje que um artista canta durante duas, três horas. E antigamente, se você pegar lá a era de Tião Carreira e Pardim, pegar Tonico e Tinoco, se você conversar com Daniel, João Paulo e Daniel, vocês vão ouvir histórias de artistas que faziam a mesma carga de shows e, além disso, montavam o seu palco, carregavam o seu equipamento, afinavam o seu instrumento e dirigiam o seu carro até lá. Porque não tinha toda essa estrutura que o artista tem agora. Eu concordo em um ponto. Que os artistas não estão tão preparados, foram viciados com alguns confortos e algumas facilidades que acabaram tirando aquela coisa, sabe do artista lá dos anos 70 e 80? Aquela gana de, vou lá, cara, vou fazer isso aqui. E faz. Eu acredito que essa estrutura, essa grande estrutura, viciou o artista, viciou o cantor nessa, sabe, nesse ritmo de só fazer quando tá tudo certinho, quando tá tudo okzinho, quando tá tudo com uma mega produção. Porém, pra quem não sabe, eu sou produtor musical e, durante a pandemia, eu conversei com muitos cantores e todos eles me falaram o seguinte, cara, a pandemia, ela nos colocou em uma situação de despreparo, porque a gente era acostumado a cantar 25 shows por mês e aí, então, você vai fazer uma live por mês. Logo, nós não temos mais a mesma dinâmica, nós não temos mais o mesmo condicionamento, nós não estamos mais preparados pra fazer os 25 shows. Eu acho essa justificativa bem mais plausível do que sair por aí afirmando que os cantores estão doentes por causa da indústria. Pera aí, gente, não vamos ser mal agradecidos. Nós sabemos que existe um jeito certo de trabalhar e que você tem que cumprir esses protocolos e tudo isso é escolha. Eu parabenizo a manifestação da cantora e dos cantores que estão se manifestando por isso. Porém, tudo é escolha. Se você está fazendo 25 shows hoje é porque você concordou em algum momento. E aí, você ir pra mídia culpar um mercado que sempre foi assim, Chitãozinho e Chororov, na época deles, era muito mais desgastante cantar do que hoje. Zé Rico, junto com o Milionário, na época deles, era muito mais punk. Era muito... Gente, pega um vídeo aí, pesquisa aí. Tião Carreira e Pardinho, na feira, não sei do que, já vai aparecer. Cara, os caras sem estrutura nenhuma, um palco dando microfonia, galera gritando, os caras num suador, mal estruturado, instrumento ruim. Vraau! Saíam dali e iam fazer mais três no mesmo dia. Isso sempre aconteceu. O que acontece é que o condicionamento do artista hoje já não é mais o mesmo. E tem um outro fator que é gravíssimo. Os padrões vocais que se construíram. E isso já acontecia lá e hoje acontece muito mais. Porque hoje os artistas são mais expostos a isso. Você tem um padrão, um jeito de cantar. Você vai cantar certamente, tem que ser desse jeito. Aí o cara vem com uma estrutura totalmente diferente do Bruno, mas o mercado quer que ele cante igual o Bruno. Vem o cantor com uma estrutura totalmente diferente de Zezé, mas querem que ele seja o novo Zezé. O nosso mercado musical sempre foi formado com lacunas. São colunas, coluninhas. Vocês lembram muito bem que quando a Cassia Heller partiu, prontamente o Brasil e a mídia se preocupou em substituí-la. Um artista com o mesmo perfil, com os mesmos ideais, com as mesmas linhas melódicas, composições. Aí andavam falando da menina lá, Maria Gadu. Alguém falava da Simone. Falava daquela outra moça. Esqueci o nome dela, cara. Esqueci. Falava de várias outras artistas que poderiam preencher essa lacuna. Assim foi quando Cristiano Araújo partiu e assim foi quando Marília Mendonça, mais recente, nos deixou. Uma semana depois, estavam forçando a mídia, forçando a barra, colocando vídeos, espalhando vídeos por aí de uma moça com o mesmo perfil, a mesma característica e a aparência muito, muito, muito perto de Marília Mendonça. E a galera pensa assim, não, foram vídeos que viralizaram. Parem de se enganar, gente. O que nós temos é uma pressão do mercado mesmo de ficar preenchendo essas lacunas. Ah, vamos preencher aqui. Partiu Marília, vamos ver agora um cantor para botar aqui. Partiu falando, vamos botar aqui. É isso, eu acho, muito mais prejudicial do que o argumento da Luísa. 25 shows você é capaz de fazer, sim. Você pode cantar todos os dias. Só tem que escolher como é que vai ser a sua rotina para se preparar para esses shows, para dar conta disso. 25 shows no mês não dá um show por dia. Nós somos capazes de cantar um show por dia. Normal. Só tem que saber como é a sua rotina. Você bebe antes de subir no palco? Já começou mal. Você fuma? Já somou coisa que não presta. Já está fazendo da forma errada. Você dorme bem? Não. Você sai para a balada, zoar e tal. E depois dá a mesma desculpa lá de... Da galera que aparece aí se queixando por que eu falo. E eu sempre digo a mesma coisa. Cara, tem que parar de dar desculpas. Você pode, sim, construir uma rotina onde você descanse. Você vai ter aí dois dias da semana para descansar. Cara, é o suficiente. E o mais importante, alterem os seus repertórios. Trabalhe o seu repertório para que ele não fique te desgastando durante essas duas, três horas de shows. E você consiga ter uma dinâmica para não ferir a sua estrutura vocal. Porque o que está acontecendo de mais grave nisso tudo é isso. Os cantores cantando músicas que não estão preparadas para cantar. Não respeitam a sua estrutura. Seguem o nicho, o mercado, o que o mercado determinou. E às vezes a sua voz não é para isso, cara. Não é para isso. Ah, mas daí não vai fazer sucesso. Se Vitor e Léo tivessem esse argumento, eles não teriam feito sucesso. Se César Menotti e Fabiano ficassem ouvindo também. Ah, não, esse é o time sertanejo. Não estariam aí. E tantos outros que vieram depois e antes. Cada um tem a sua voz. Você tem que respeitar o que a sua voz é. Ponto final. Galera da Voz, fui!